Olá pessoas, eu sou o Raul Eu sou a Gabriela E você quer ir ao meu nome? Esse aqui é o nosso canal de Reca-Tchá Então galera, algumas pessoas pediram pra gente assistir esse vídeo E qual vai esse vídeo, minha mulher? Reagindo a Melanie Martinez Dani, responde 25 Eu não sei se é Martins ou se é a Martinez Todo mundo reagindo a vídeo, vendo vídeo dessa mulher Não sei nem quem é, mas como, onde vive, onde mora, hoje no Globo Repórter Um, dois, três e... Bonito tô, né? Quem mandou tu terminou? E aí gente, cara, na minha vida eu já fiz algumas merdas e... Tá, é... Mas cara, não é possível, uma das maiores merdas que eu já fiz foi o quê? Uma das maiores merdas que eu já fiz na minha vida foi ter nascido retardado Porque mano... Ninguém me leva a sério Mano, nem eu consigo me levar a sério Tipo, mano, pensa numa merda Tá acontecendo uma merda na sua vida Mesmo que aconteça merda, eu vou lá e vou fazer piada Não, eu vou lá e vou falar sozinho com uma câmera e postar na internet Não, eu vou falar, eu vou fazer um dele e responde O pessoal gosta e etc Mas mano, nem vocês me levam a sério Porra, olha isso! Você é a menina do Alô Clotilde e rádio é absolutamente que nem tu Que... Que... Você quer que eu responda sério? Tipo, sério mesmo? Você quer que eu responda o quê? O rato, eu a roupa... E um dos fatos de ninguém me levar a sério é que mano, eu zoio toda hora E é foda porque quando eu vou contar com uma coisa séria, ninguém acredita Ai cara, eu machuquei minha perna Ah cara, para de zoar Tô falando sério Ah, eu sei que você tá zoando, vai, para Que eu quebrei minha perna só de zoar Ah mano, vamos pras perguntas logo pra eu entrar em depressão Qual foi o pior ano de Páscoa da sua vida? Deixa eu pensar, já pensei Mano, todos os anos... Eu literalmente dancei de criar expectativas pra Páscoa Eu sempre fui um cara de criar muitas expectativas pra tudo, tá ligado? Tipo, Páscoa Aê mano, vou logo ganhar dois ovão Dois ovão Cicovão, trouxa Ovão Mano, não machu, eu ganhei um ovo pequeno Seu mágica pra dividir com a família toda E não pode reclamar Você já ficou com dor de barriga na escola e ficou com vergonha de cagar no banheiro? Mano, desculpa o silêncio, mas velho Eu me identifiquei muito Mano, óbvio que o disfarço, né velho Tipo, sei lá Ô professor, o telefone tá tocando aqui Pode ser minha mãe Eu posso ficar lá fora e demorar umas meia hora, né? Tudo, tudo, exatamente tudo Menos, sei lá Aê galera, vou soltar um barranco É a regra da vida Quando você vai cagar, você precisa disfarçar Você precisa inventar uma desculpa Porque se o pessoal te cobrir que você vai cagar, meu amigo É bullying pelo resto da sua vida Professora, eu posso ir lá na diretoria? Oi menino, mas pra que você quer ir lá na diretoria? Nada a ver professora, esse moleque vai cagar Fala aí a verdade de ouvir Você tá zoando professora Eu não tô zoando não É maravilha Três coisas que você levaria pra uma ilha deserta É... Celular, Wi-Fi e Nutella Mas a batidinha do celular vai acabar, seu burro cabeça de alma Eu não quero saber Celular, Wi-Fi e Nutella Mas Vene, você... Eu não quero saber Celular, Wi-Fi e... Morrer rico, mas tem felicidade Ou morrer pobre com toda a felicidade do mundo Ha ha, eu acho isso muito difícil Deu rico triste? Ha ha, beleza Você já viu rico triste? Não Agora você já viu o pobre sorrindo? Na... Tá bom Só é pesado porque eu me identifiquei Nós roubamos, mas nós é feliz Caramba, você não esquina Já matou a aula? Caralho, cara Pra que matar a aula, mano? Oxi Ela não fez nada pra ninguém Ah, que bosta Tá bom Eu nunca matei Mas já pensei várias e várias e várias Ainda mais na parte de educação física Que tipo, é perto do muro Dá pra você pular E ainda mais em educação física Que eu não faço nada Tipo, meu esporte favorito É ficar sentado com a bunda lá na arquibancada Mas quando eu arranjava a motivação, mano Que eu ia levantar pra cabular Eu pensava Ah, cara, eu não aguento mais essa escola Eu preciso cabular Bom, o professor não tá olhando Esse é o momento Peraí Mas cabulando a aula Eu vou desapontar a minha família E você é de zonra da família Para mim, foder O máximo, o máximo O máximo que eu pensava era tipo Cara, o que que eu vou fazer daqui Depois que eu pular aquele muro? Pra onde eu vou, cara? Quase a minha animatina Mano, por que vocês querem tanto isso? Eu não posso comentar nada Porque eu não tô entendendo Porra Ai, meu Deus Eu já moro numa casa cheia de burro Mano, meu Deus Eu já tô ficando com um pouquinho de cagado Eu vou pegar o papel Tá chorando olhando pro espelho É isso que eu faço toda vez Que eu olho no espelho Mano, caralho Eu achava meu sorriso feio Mas um derro Eu já não quero mais ver isso Eu tava no hospital Que porra é essa, mano? Por um segundo eu achava que ele tava segurando um pinto Caralho Ah, ah, ah Que? Que dor? Mano Eu vou ter pesadelos por um longo tempo Dani, você já pensou em como seria a sua morte? Mas como assim, mano? Eu não posso pensar sobre a minha morte, mano Porque, tipo, de pensar sobre a morte Vem vários outros pensamentos Vários pensamentos, tipo Caralho, viado Um dia eu vou morrer Caralho, eu tô vivendo à toa Caralho, que universo Mas de uma coisa é certeza Sabe quando alguma pessoa fala Caralho, velho O cara morreu, mano Mas calma, não precisa chorar Ele não ia querer que a gente estivesse chorando nesse exato Por acaso eu disse isso? Pode chorar? Sim Cara, eu não acredito que você se foi Tão jovem Quer saber? Não, pera Mas eu preciso enxergar minhas lágrimas Porque, pensando bem Ele não ia querer me ver assim Chorar Peraí, eu não vi direito? Como assim, cara? Isso aqui tá vazando na minha mão Caralho, como assim? Era pra chorar assim, caralho Como assim? Eu não fiz falta? Não vou fazer falta Vou ver as minhas olhadas Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do seu like Se inscreva no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Lá, lá, lá Se inscreva Na porra Do canal Eu vou cantar um axé Pra vocês se inscreverem Eu não tenho carro Não tenho tempo E se ficar comigo É porque é gostar Do meu peito Me siga no Instagram Tá aparecendo aqui Na descrição E aqui na tela Eita, falei Lá, eu posto vários Esses snaps E vários seus posts Tipo essa Me segue Aproveita e deixa o seu like Se inscreva no canal Quase você for novo, mano A gente tá quase chegando Em um milhão de inscritos Então Eu preciso da ajuda de vocês E aí, galera A gente se vê na próxima Aí Falou E aí Vamos E aí Desci Belariz Nesse vídeo E ajude o canal Aproveita e se inscreve Tem vídeo semanal Olha o português Como vai Cara, uma coisa Se a gente não concordar Esse clipe É muito bizarro, cara Tipo, a gente não conhecia Eu, particularmente, não conhecia Essa coisa aí Essa mulher Não sei o que é isso Essa coisa Pode ser bonita Porque Visual, caralho Muito estranho, cara Ai, eu acho estranho Dá uma sensação esquisita Eu não sei É como é que era só Da cara do Danny Caralho Eu já sabia que Pela time Eu já sabia que Que ele ia De alguma forma Bem louca Assim, cara Se não, não seria Pelo menos Não seria Danny, né Mas aí Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se você gostou Muito bom Compartir as suas redes Sociais, menino E se você for Com essas vidas Mais velhas carinhas E você se inscreva No canal Essa é a galera Um abraço Beijinho E valeu